Hoje é dia de Natal solidário aqui no Jardim dos Lagos e no Jatobá e toda essa alegria e distribuição de brinquedos e roupas está sendo proporcionado pela escola Cora Coralina. A Gislaine está aqui com a gente, ela é diretora da escola. Gislaine, vocês imaginavam que tantas famílias estariam precisando dessa forma? Olha o tanto de criança e pais ajudando aqui na arrecadação. Oi, bom dia. Não, nós não imaginávamos que ia dar assim. Tanto nossa meta superou três vezes mais, tanto na arrecadação quanto na necessidade do público. E assim, o interessante é que 30% praticamente foram pais. Foi a maçonaria, as faculdades, as empresas, amigos, quartel, fórum, enfim. Foi assim, a comunidade rolimorense que nos ajudou. É uma ideia da gestão, só que toda a parte da comunidade rolimorense que nos ajudou a comprar brinquedos, a doar doces. É gratificante você poder contribuir e fazer pessoas nessa data, famílias, assim, felizes, porque é uma data especial. Então, assim, já é emocionante porque é uma data especial e você fazer uma ação dessa juntamente com a equipe Cora Coralina não tem preço. Hoje, quantas famílias serão contempladas com tudo que vocês arrecadaram, Gislaine? Então, 500 famílias serão contempladas, que já tinham pré-cadastro aqui pela colaboradora aqui do bairro, que é a Raquel, e mil crianças, porque tem mil brinquedos e mil kits de doces. Vem, boa hora. E agora eu não estou na condição de comprar brinquedo. Eu agradeço muito. O que a senhora conseguiu pegar aí? Ah, uma roupa, um boneco, meu neto, eu estou muito feliz, graças a Deus. Os netinhos vão ter um Natal com presente? Felicidade, aham. Qual que é o nome da senhora? Vera Lúcia. A senhora teria, dona Vera, condições de estar comprando ou ia passar em branco? Não, ia passar em branco. Não teria como? Não. Graças a Deus que Deus ajudou. Vem na hora certa. Vem na hora certa. Vem na hora certa.